Na natureza, nem sempre o maior significa ser o mais forte. O trabalho em equipe também é algo crucial para a sobrevivência de muitas espécies. Até mesmo grandes animais formam equipes para sobreviver melhor e ter mais facilidade para caçar sua comida e se defender de outros animais. O melhor exemplo disso são os leões. O leão é um dos poucos grandes animais que vivem em grupo. Geralmente, quem faz isso são os animais menores. Isso porque eles têm mais dificuldade para sobreviver. Os babuínos são animais agressivos e podem atacar os predadores que se aproximarem do seu bando. Os leopardos são os dos que são mais atacados. São vários casos já registrados onde babuínos já conseguiram colocar os leopardos para correr com medo. Esses macacos se juntam e com um grande grupo são capazes de assustar até mesmo esses grandes animais. Mas às vezes, os babuínos acabam escolhendo os animais errados para atacar. Como por exemplo, um grupo de outros animais que também trabalham muito bem em equipe. Os cães selvagens são predadores com uma grande capacidade de abater animais, até várias vezes mais pesados do que eles. Eles atacam em conjunto e nem mesmo o babuíno é capaz de enfrentar essa equipe de cães altamente treinada para matar. Assim como nessas imagens incríveis de onde um babuíno tentou colocar um grupo de cães para correr, mas ele foi atacado e virou comida. Dessa vez, o babuíno escolheu o adversário errado para enfrentar e se deu muito mal. Tchau! Tchau!